A votação da MP620 que regulamenta o repasse de verbas federais para entidades esportivas foi uma vitória muito grande para o esporte brasileiro. E essa vitória que nós conquistamos aqui nesta casa, nesse momento, vocês podem ter certeza que o esporte brasileiro vai ganhar, a partir de hoje, muito mais do que já ganhou. Teremos, com certeza, muito mais ídolos à frente desse esporte, pessoas que já trabalharam dentro do esporte, participando dessas entidades, ajudando a crescer o nosso esporte no país. Então, essa vitória é uma vitória de todos nós. Porque nós temos agora a possibilidade de ter mais transparência em tudo que envolve dinheiro público para entidades esportivas nesse país.